Então a todos, muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que depois forem ver o vídeo. Cá estamos nós para a nossa quinta live vídeo. Espero que gostem da seleção de hoje. Vou começar já, sem mais demoras. E vou depois pedir à Sónia para ela se juntar comigo e fazermos aqui mais umas quantas canções. A primeira que eu escolhi para hoje é uma canção que todas as músicas têm algum significado para mim. Esta eu tinha, muito simplesmente, numa mobília de quarto, aqui há muito anos atrás, tinha na cabeceira encostrado um rádio. E durante a noite acordei e ouvi esta melodia, que não reconheci logo a voz. Mais tarde vim a saber que é do Rio Veloso, mas para a voz da Lara Lee, que na minha opinião é uma das melhores vozes que nós temos no nosso país. Infelizmente, ainda também desaparecida. De maneira que vamos ficar com este tema que eu vou interpretar à minha maneira, que se chama Jura. Jura Que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Sem lembrança Vou amar E por isso mesmo Se esquecem Jura Que se tiveres uma aventura Vais contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Com uma tinta qualquer Que o ciúme é queimadura Faz o coração sofrer Jura Jura Que não vais ter uma aventura Porque eu ainda estou Sempre à altura de saber Que a solidão é dura E o amor é uma fervura Que a saudade não me segura E a razão não serena Mas jura Que se tiveres de ser Ao menos que valha a pena Eu não vou te ter uma aventura 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 Jura Eu não vou te ter uma aventura Sempre à altura de saber Eu não vou te ter uma aventura Que se tiveres de ser Ao menos que valha a pena Ora, depois deste tema mais intimista Vamos recuar até os anos 90 Em que um grupo de seu nome, Pão Norte Onde lidera o Miguel Gameiro Ele lançou esta música Que nós tocámos muitas vezes Nos primórdios dos Companhia Limitada Em bares Lembro-me maiormente Da Taverna Um bar que havia na Rua do Alentejo Na Baixa da Banheira Onde eu também militei durante alguns anos Na extinta Rádio Arremesso Mas isso não vem agora Vem a propósito Mas não vale a pena escamotear muito os porquês E mais tarde também no Fantas Bar No Barreiro Onde era o refeitório da polícia Por cima do Tavares Que é um restaurante Que militares lá muitas vezes O nosso amigo Luís Luís Brazão E que nos deu também a oportunidade De fazermos lá grandes, grandes, grandes noites Principalmente ao sábado Aprender a ser feliz Nós naquela altura tínhamos começado Aprender a ser feliz Andar nesta estada Caminhos e sete Tão longe e tão perto Do que eu quero ser Cantar Uma balada Dos olhos de espéu De braços abertos Para te conhecer Mas na portada Estou aqui para te sentir Para te ver a sorrir Estou a aprender a ser feliz Aquilo que eu vou ser Ninguém me diz Da guitarra Que só toca por amor Não acalma O desejo Abaixo do meu carinho E tudo esquecer Mas na portada Estou aqui para te sentir Para te ver a sorrir Estou a aprender a ser feliz Aquilo que eu vou ser Quem me diz A guitarra Que só toca por amor Não acalma O desejo O desejo A guitarra A guitarra Que só toca por amor A guitarra A guitarra A guitarra A guitarra Mas na verdade Estou aqui para te sentir Para te ver a sorrir Estou a aprender a ser feliz Aquilo que eu vou ser ninguém me diz A guitarra que só toca por amor Não acalma o desejo nem a dor Estou a aprender a ser feliz Aquilo que eu vou ser ninguém me diz A guitarra que só toca por amor Não acalma o desejo nem a dor Estou a aprender a ser feliz Aquilo que eu vou ser ninguém me diz Estou a aprender a ser feliz Aquilo que eu vou ser ninguém me diz Estou a aprender a ser feliz A guitarra que só toca por amor Vamos então para mais uma canção Esta também tem uma pequena história Que há uns anos, ainda no tempo do Holiday Houve uma altura da minha vida musical Em que trabalhei com o Jorge Fernando E foi ele que me deu, curiosamente, conhecer esta música Íamos para um espetáculo com ele E de repente esta música sai na rádio Que eu identifiquei que era do Roberto Carlos Mas na altura não sabia o nome Mas a letra também me fazia alguma confusão Mas, pronto, lembro-me perfeitamente Foi ele que me explicou que era Banguela E coisas assim Coisas, rapaz, que é muito viajante Bom, o tema se chama-se Caminho Nem E nós fizemos uma versão em Kizuma Espero também que gostem Obrigado Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade entrando um aperto ao peito Ligo o rádio e dou um jeito De espantar a solidão Sede e dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já vim bem no para-chó Coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro E como um bom caminho nele Peguei chuva e ceração Quando chove o limpa A dor desliza Vai e vem no para-brisa Bate igual meu coração Dou de pelo doce do seu peixe Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já vim bem no para-chó Coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olho o horizonte E vou em frente Tô com Deus e tô contente O meu caminho eu sigo em paz Eu sei Tô correndo ao encontro dela Tô correndo ao encontro da vanguela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na vanguela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já vim bem no para-chó Um coração e o nome dela 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 Bom, vamos então para mais um tema Parece-me que o Rui Veloso hoje saiu na rifa Mas não, é porque Pronto, isto são momentos mais intimistas E aproveitei para Para exercitar-me também um bocado E vamos Vamos passar a um tema dele também lindíssimo Que se chama Por Sentido Quem vem e atravessa o rio Junto à sede no pilar Vê um velho casarinho Que se estende até ao mar Quem te vê ao vidaponte És cascata-se a joanina Erigida sobre um monte No meio da nebelina Por ruelas e calçadas Da ribeira até à foz Por pedras sujas e gastas E rapiões E rapiões Tristes e só Esse teu ar grave e sério No rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Desça a luz Bela e sombria Ver-te assim Abandonado Nesse timbre Pardacento Nesse teu jeito Fechado De queimói Um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso A casa Rever-te Nesse altivez De melhor preferido Numa asa Ver-te assim Abandonado Nesse timbre Pardacento Nesse teu jeito Fechado De queimói Um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso Em cada regresso A casa Rever-te Nesse altivez De melhor preferido Na asa Bom, 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 bom Bom, 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 bom anos, década 80, o seu nome grupo de baile que lançaram um tema muito simples mas eficaz que realmente fez um sucesso estrondoso, que pronto, repesquei-o para depois tocarmos também nos nossos espetáculos, porque fica sempre bem. O tema se chama-se Pachouli e lembro-me dele perfeitamente quando toquei no Holiday, naquelas bailes de carnaval nos franceses, com a casa a arrebentar pelas costuras, e mal as pessoas ouviam a introdução, meu Deus, aquilo é pior que hoje quando ouvem a gente ter a dança do Kudur e vai dar tudo para fazer o esquema, ali era diferente, mas pronto, fervilhava à boa disposição e também belos tempos. Pachouli. Música Ai que peixeiras, que peixeiras dos sovacos, as peias rotas, os sapatos, as cascadas, nas avenidas ainda faz os teus engates, e tudo graças ao perfume Pachouli. Essas viúdas das escolas secundárias, com cheiro a leite e o suquete pelo artalho, ficam em rado, escuta, sabe, perfumado, hotel para fazer o perfume Pachouli. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não têm duas, mas estão à pé de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh Oh oh, oh oh, oh 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 Ora depois então do patchouli em que recuámos muitos anos Ainda vamos recuar mais um bocado Vamos recuar mais um bocado Para falar de um artista Pronto, eu já disse que não tenho pretensões a cantor Eu prefiro dizer que sou E sou mesmo um músico que gosta de cantar Porque assim é cantar também extravaso E os meus gostos são São dispares Não faço, não sou elitista com Um determinado tipo de música Se gosto, canto Se não gosto Não gosto, põe à barra do prato A não ser que seja necessário Também já fiz isso muitas vezes O que acontece é que este Artista que eu vou recriar Ou pelo menos vou tentar recriar Tive o prazer de o acompanhar aqui Há muitos anos, mesmo muitos anos Tinha pei os meus Dezenove anos talvez Vejam lá quanto é que isto foi E naquela altura ele fascinava-me Pelo suporte Pela sua capacidade de comunicar Um grande artista Tony de Matos Um dia, muitos anos depois Ele veio fazer um espetáculo ali Aos franceses Isto é para se perceber O plano do povo é injusto Enfim, o empresário que montou lá Aquele espetáculo Chegou à conclusão que Ok, o Tony de Matos vai ali Vai encher Aquilo era uma revista Onde ele participava também E de repente O plano fecha-se para entrar O Tony de Matos E há uma voz-off que diz E o grande artista Mas não sei o que eu sei mais O grande aplauso Mas não sei o que eu sei mais E de repente a cortina abre E o Tony de Matos Olha para a plateia Estava aí mais umas sete ou oito pessoas Não estava mais Sinceramente Ele cantou, logicamente Mas vi na cara dele Aquele desgosto De realmente De quem deu tudo E depois é esquecido Sou romântico Isso eu sou Espero que vocês gostem Eu vou começar Uma cantiga sobre a bunda De um cantor Que para cantar Cantava a vida Mas com muito mais amor Eu não vou esquecer Na minha vida Dos anos que vivi Nem posso deixar De me lembrar De me lembrar De tudo aquilo que sofri Eu sou romântico Em toda a minha vida Eu sou romântico Eu sou romântico Em cada despedida Eu sou romântico Ainda sou Sou romântico Cada cantiga agora É um trântico Canção perdida a fora E o romântico Que sempre amou Que sempre amou Eu não vou esquecer Que às vezes sinto De tudo uma razão De poder contar Histórias da vida Que canto nesta canção Mas vou recordar Pequenas coisas Que não se podem esquecer E poder sentir Aqueles momentos Que se voltam a viver Eu sou romântico Em toda a minha vida Romântico Em cada despedida Fui romântico E ainda sou Sou romântico Cada cantiga agora É um trântico Canção perdida a fora E o romântico Que sempre amou Eu vou começar Uma cantiga Sobre a vida De um cantor Que para cantar Cantava a vida Mas com muito mais amor Eu não vou esquecer Na minha vida Dos anos que vivi Nem posso deixar De me lembrar De tudo aquilo que sofri Eu sou romântico Em toda a minha vida Fui romântico Em cada despedida Fui romântico E ainda sou Sou romântico Cada cantiga agora É um cântico Canção pela vida fora E um romântico Que sempre amou Eu não vou esquecer Que às vezes sinto Que me fundo uma razão De poder contar Histórias da vida Que canto nesta canção Mas vou recordar Pequenas coisas Que não se podem esquecer E poder sentir Aqueles momentos Que se voltam a viver Eu sou romântico Eu sou romântico Em toda a minha vida Eu sou romântico Em toda a minha vida Em cada despedida Eu sou romântico Eu sou romântico Eu sou romântico Cada cantiga agora É um cântico Canção pela vida fora E um romântico Que sempre amou E pronto Vamos terminar Será a terceira música Neste caso Como é um mix Será a quarta Do Rui Veloso Porque Eu pensei O que é que é de arranjar O que é que vamos arranjar Para ficar Digamos assim Para fechar-nos Com alguma alegria Lembrei-me deste mix Que fiz estes arranjos Para dois temas Do Rui Veloso Que é Não três Mas são três O negro do rádio de pilhas Depois a paixão E o baile da paróquia Portanto E é com Um arranjo nosso Que nós Utilizamos às vezes Também nas nossas festas E que pronto Vamos fechar por aqui Olha eu espero que vocês tenham gostado Quero ver se realmente conseguimos fazer O tal vídeo Com os BG's Talvez umas musiquinhas também do Zaba Noutro espetáculo Perdão Noutro menino e concerto Digamos assim E também gostaria depois Também de tocar uns Originais nossos Para que também conheçam um pouco Que nós temos identidade própria Aquele abraço Fiquem em paz Partilhem Se gostaram Opinem E tudo de bom Vamos embora Muito obrigado Está pronto? A CIDADE NO BRASIL 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 Algo a rack Devo olhar para mim Ao ver a Sónia agora assim atrás de mim Faz-se lembrar que quando eu era miúda Havia um... Havia um... ... Na televisão o cinema mudo que... O António Lopes Ribeiro fazia a parte musical Mindo-mindo Fazia a apresentação E depois o Mel só dizia boa noite Podes dizer boa noite Sónia Boa noite não podemos dizer boa tarde Boa noite, bom dia Boa tarde Espero que Esteja tudo ok Tchau, tchau, beijinhos Até um dia deste, se vos quiser